Distâncias O cérebro, o cérebro O trilho, a noite, o trem Manhã te quero, zen Aguara, a flor da lida E o sol dentro de mim Viena me seduz No começo da ida Pra onde não tem fim Só dela eu sei que sou Saudade bate, eu vou Só dela eu sei que sou Eu já vou indo Eu já vou indo Eu vou Sim, só Deus sabe O quanto eu sou feliz Nos braços dessa mulher Distâncias vão sumindo E o mundo é tão pequeno Se amor a gente tem A estrada, a eternidade O cérebro, o cérebro, o trem O trilho, a noite, o trem Manhã te quero, zen Aguara, a flor da lida E o sol dentro de mim Viena me seduz No começo da lida No começo da lida Pra onde não tem fim Só dela eu sei que sou Só dela eu sei que sou Saudade bate, eu vou Só dela eu sei que sou Eu já vou indo Eu já vou indo Eu vou Sim, só Deus sabe O quanto eu sou feliz Nos braços dessa mulher Eu já vou Eu já vou